Hello galerinha, mais um vídeo aqui na noite agora Olha só as pulseiras pro carnaval, já fiz aqui ó Lindas Quem quiser comprar, é só falar aí nos comentários Deixa o likezinho, comenta, curte e compartilha Vamos lá, ajudando aí o canal E é isso aí galera, mais um vídeo Pra vocês E é isso, amanhã eu vou estar fazendo mais dessa aqui Verde com laranja Rosa com laranja Vou fazer também laranja com rosa E branco com rosa E branco com laranja também, pra ficar mais legal né E também fazer outras coisas Pro carnaval E é isso aí, compartilha aí bastante o vídeo, viu? Pra chegar em muitas pessoas E é isso galera, valeu Mantenha mais vídeo E aí E aí